Olá, meus queridos, eu sou o Llan, aqui da Editora Cultura de Livros, e hoje eu vou falar aqui pra vocês quatro dicas para ler mais e ler melhor. O porquê desse vídeo? Muitas vezes, no fim do ano, pra começar um novo ano, a gente coloca propósitos, metas, esse ano eu vou começar a academia, esse ano eu vou sair tantas vezes, vou mudar minha alimentação, então por que não falar sobre metas e propósitos de leitura? Então essas dicas aqui é pra ajudar vocês a ter uma qualidade melhor de leitura e também a poder reter o conteúdo daquilo que se lê. Então se inscreve no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas, principalmente se vocês gostarem desse conteúdo, vai ajudar bastante a gente pra fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, e também, no finalzinho, eu tenho uma surpresinha pra vocês. Então vamos para a primeira dica, qual o tipo e o nível dessa leitura? Ou seja, quando a gente vai ler um livro, a gente precisa compreender o tipo de leitura e o nível daquilo que se lê, porque assim, você não lê de uma mesma forma um livro de romance como um tratado de filosofia, exige tempo e dedicação de formas diferentes. Um livro que eu vou ler para estudar, ou seja, para adquirir um conhecimento, vai exigir de mim uma certa dedicação, vai exigir que eu escreva, que eu faça um resumo, que se dá de uma forma totalmente diferente de um livro simplesmente para se distrair. Em um momento que eu estou um pouco mais cansado, eu vou e pego um livro de literatura, um romance policial, simplesmente para passar o tempo. E vamos para a segunda dica, tenha sempre um lápis com você. Essa segunda dica está muito relacionada com um princípio muito interessante em relação a uma leitura e que muitas vezes a gente ignora. A leitura, ela sempre deve ser ativa. O que acontece muitas vezes é que a gente lê de uma forma passiva. Ou seja, a gente vai lendo, 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 lendo. Depois que a gente termina o livro, passou uma semana, a gente não lembra mais do que leu. Por quê? Porque não anotamos, não escrevemos, não grifamos, não conversamos com alguém sobre aquilo que nós lemos. Então, todas essas pequenas ações é que fazem com que a gente tenha uma leitura ativa. Basta lembrar que o livro é um diálogo. É um diálogo do autor com você. Ou seja, o autor passou anos para poder escrever aquilo, pesquisando, indo atrás do conteúdo. E o que ele escreveu, ele está comunicando algo a você. E você precisa dialogar isso com o autor, certo? Então, por isso a ideia do lápis, para que a gente possa escrever. Tem muitas pessoas que não gostam de escrever no livro. Então, eu recomendo que tenha uma folha, um caderno, para você poder fazer uma espécie de resumo. Destacar aquela frase que você mais gostou, ou que mais lhe chamou atenção. Cada um pode encontrar a melhor forma de escrever ou destacar um conteúdo no livro. Mas é importante que faça. Seja no próprio livro, seja numa folha ou num caderno à parte. Porque é isso que vai fazer com que a sua leitura se torne uma leitura ativa. E dessa forma, você possa reter o conteúdo daquele livro. Dica 3 é aproveite o ambiente. A questão de onde você lê, influencia muito. Primeira coisa que eu comento. Nunca leia deitado. Porque quando a gente deita, o nosso corpo busca repouso, busca descanso. Então, você pegar um livro para ler deitado, é pedir para dormir. A não ser que, de fato, você queira ler o livro para dormir, eu não recomendo a leitura deitada. Aproveitar o ambiente é também levar sempre com você, quando você vai para um consultório, para um escritório, vai fazer uma viagem, pegar um transporte público. Se você tiver consigo um livro, você vai poder aproveitar esses momentos de pausa, ou momentos de espera, para poder ler aquele livro. Então, isso é aproveitar a sua locomoção para que você possa ler em vários lugares. Uma outra questão em relação ao ambiente é, quando você está na sua casa, no seu quarto, ou na sala, na poltrona, enfim, e vai fazer a leitura de um livro, nunca leve o celular. Ou, pelo menos, deixe o celular afastado. Porque qual que é a nossa tendência hoje em dia? A cada brilho da tela, a cada vibração, a gente para o que está fazendo e pega o celular para ver aquela notificação. E isso atrapalha muito o ritmo da leitura. E da forma como nós estamos hoje, é capaz da gente pegar o celular, ficar ali e esquecer completamente da leitura. Então, é uma dica, assim, muito interessante, que eu vi que deu muito certo com muita gente, essa questão do celular. Porque, de fato, ele acaba atrapalhando a nossa leitura. Vamos para a dica número quatro. Faça um planejamento. A questão do planejamento, ela é muito importante, principalmente para aqueles que querem adquirir o hábito da leitura. O planejamento, ele ajuda a gente em tudo na nossa vida. Seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida de estudante. E, por que não, também na nossa vida de leitura. Certo? Então, a questão do planejamento é, não deixe simplesmente para escolher um livro aleatório e começar a lê-lo e depois um outro, principalmente se você quer adquirir o hábito da leitura. Faça um planejamento daquilo que você vai ler. Ao longo do tempo, para mim, o que mais me ajudou em relação ao planejamento foi estipular um número de páginas por dia. Eu já tentei fazer planejamento em relação a tempo de leitura. Então, ah, vou ler todo dia, meia hora, uma hora. Mas comigo não deu muito certo porque a minha rotina, ela oscila muito. Então, eu coloquei por número de páginas. E também porque, pelo número de páginas, eu consigo adaptar ao tipo de leitura que eu estou fazendo. Então, vai aqui essa dica. Faça um planejamento e, se possível, e for do seu agrado, um planejamento por número de páginas. E para essa dica final, aqui eu falo do bônus, da surpresa para vocês. Pensando especificamente nessa questão do planejamento, a equipe Cultor de Livros preparou para vocês um planner de leitura. Então, vocês estão vendo aí nas imagens o nosso planner. Esse planner, ele está aqui justamente para auxiliar vocês a fazer esse planejamento mensal dos livros que vocês leram, dos livros que vocês pretendem ler, fazer um planejamento de número de páginas, quando eu começo, quando eu termino. Dentro desse planner, nós temos também uma parte em que você vai poder anotar as informações daquele livro que você leu. Então, você vai colocar lá o nome do livro, o nome do autor, quando começou, quando terminou. E também, principalmente, um breve resumo, uma breve síntese do livro, para te ajudar a lembrar daquela leitura. E possíveis trechos que vocês gostaram, que vocês acham que merecem um certo destaque, para depois compartilhar com outras pessoas. Então, para você poder baixar esse planner, nós vamos deixar na descrição do vídeo o link. É só você clicar nesse link, preencher lá o seu nome e baixar o planner que ele está sendo disponibilizado de cortesia para vocês. Aproveitem, pois é muito importante, principalmente para essa última dica do planejamento, o uso desse planner. Baixem o planner, imprimam, comecem a preenchê-lo, coloquem lá as leituras que vocês estão fazendo, vendo as leituras que vocês pretendem fazer, para que a gente possa, nesse ano de 2022, ler mais e melhor.